Oh meu povo, vou cantar agora uma música Um dos grandes cantores desse Brasil Um das grandes vozes Todo mundo gosta desse cantor E aqui o Corvo e o Luciano Vai cantar as músicas pra vocês A gente tem que conversar E pôr as coisas no lugar Um amor que é tão bonito Bem maior que o infinito Nunca pode acabar O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo feito fé Desde que a gente se separou Já nem sei de quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito cão sem tom Perdido no abandono Implorando os teus carinhos Sem seu amor me sinto uma criança Mas não pego a esperança Sei que um dia vou te amarrar Me deu uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que me entender Me deu uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você Obrigado, gente É isso aí Cantar mais uma linda canção Do Chitãozinho Chororó Páginas de amigos Grandes cantores desse Brasil Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse quem encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de anço Pediu pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar Ainda brigou comigo Eu disse em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar com a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Oh, modão Não para não Vamos cantar agora Uma linda música Do trio Parada Dura Luz da Minha Vida Aqui é o povo Luciano Rocha Luz da Minha Vida Luz da Minha Vida Mulher adorada Dona dos meus beijos Volte aos meus braços Suplico chorando Em nome do amor Serei seu marido Serei seu marido Amante Escravo O que você quiser O que eu não posso É continuar Neste mundo de dor Sem você comigo A vida Eu castigo Tudo é solidão A noite Meu leito Paixão E despeito Me impede dormir Por isso Eu penso Se eu bebo E regresso Tenhas compaixão Oh, serei o homem Mais triste da terra Sem você aqui Minha pobre vida Já não tem sentido Sou barco perdido No mar de tristeza Sem os beijos seus Traga-me seu corpo Para os meus abraços Bate o meu cansaço Ilumine meus passos Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus